Fala aí pessoal, beleza? Prêmios, gente! Mais um dia aqui na Casa dos Feijinhos Então a gente vai fazer esse pontãozinho aqui Com esse produto aqui, pessoal Esse aqui é o Uniauto Select Da Cefra É um piso de encaixe Vocês encaixam esse aqui Tem um assentezinho que eu vou passar pra vocês aqui da amarração dele Nós vamos fazer o assentamento dele Bom, argamassa Pra porcelanar Guarda solite Fica ligado aí, passo a passo completo Agora Primeira coisa, pessoal A gente vai começar ela inteira daqui pra lá Só que a gente tem que tirar Esses volumes aqui Então a primeira coisa que a gente vai fazer Tirar isso aqui Então a primeira coisa que a gente vai fazer Bom pessoal, é o seguinte A gente tem que fazer a amarração do piso Baseado nessa junta aqui, certo? Você pode fazer de duas formas A forma que eu não recomendo Você puxar a amarração aqui 30% Porque quando você for colocar a outra peça Vai dar um recorte pequeno desse lado Então não é a amarração ideal A amarração ideal Qual que é? É você puxar a amarração pra cá E colocar uma outra peça E colocar uma outra peça cortada Você começa a amarração daqui pra cá Vamos mostrar pra vocês como é que é Como eu estava explicando pra vocês, pessoal A amarração desse revestimento aqui é 30% 30% de 60% são 18cm A gente puxa 18cm Você vai aqui pra cá 18 pra cá Essa peça vai aqui A próxima peça vai aqui E a gente vai ter esse recorte pequeno O que eu recomendo pra vocês? Jogar a amarração ao contrário Você puxa 18 centímetros daqui Você começa com ela Aqui E lá você vai ter uma peça grande Ao invés de ter um recorte pequeno Beleza? Agora eu vou colar isso aqui E depois eu vou colar isso aqui Pra vocês verem como é que fica Eu vou colar isso aqui Tá pronto, pessoal Balcãozinho feito Amarraçãozinha, pessoal Aquilo que eu falei pra vocês Puxa os 18 aqui Depois puxa os 18 aqui Vai fazendo uma escadinha Igual a gente fez no revestimento 10x20 A gente vai fazendo a escadinha Cadar os 18 Você puxa Recordes bacanas De todos os lados É isso aí Quer aprender o passo a passo como esse? É só entrar lá no nosso curso www.oslegista.br Você vai aprender Todas as minhas técnicas Exatamente Pisos, de revestimentos Passo a passo Completos Curso vitalício Com certificado E suporte Via WhatsApp Você vai tirar suas dúvidas Direto com a mente comigo Beleza? Fica ligado aí, pessoal Vai ter em breve Mais passo a passo De revestimentos Como esse aqui Em toda a casa Do vaso legista Depois vai ter toda a área De rasqueira também Pra fazer Vai ter muita coisa Esse ano pra nós Beleza? Fui! Fui!